Música Qual tem sido esse balanço do período das férias de verão aqui na Praia da Talaia? Dentro da normalidade, muitas oponências com animais marinhos, água-viva, caravela, magre. Também tem tido muitas oponências com bichos, gafas de vidro principalmente. Muitos adultos e crianças que acabam se importando, tendo experimentos, né? E é por importante ver aqui a proporção de atendimento. Lourana, como é que foi a realização, o preparo para poder vir nos dias férias aqui em casa? A gente veio um ano de 10h09. Então, aqui desde quanto? Desde o último ano. E como é que está sendo hoje? Bom! Pega a língua pra meiave. Samyli, como é que está sendo? Como é que avalia esses dois dias que vocês estão aqui? Como é que está sendo curtir o verão em Salinas? Ah, está ótimo. Vindo o verão, o sol, pegando prontos e o pessoal animado. É sempre bom ver o salário. É a mesma coisa, né? O que vocês planejaram para continuar na programação dos próximos dias que vocês vão continuar aqui? A gente vai ficar por aqui, com a família, com o estilo mesmo. E à noite a gente vai ficar aí na cidade. E amanhã vamos tarde, pegando mais sol. É, na noite tem mais sol e mais show. No tempo do resto, mas tem mais show. Tem mais festa, mas vai aproveitar. E amanhã também vai dar o dia e a tarde. Perfeito, querido. Qual é a sua relação com a Praia do Atalaia? Por que o senhor resolveu vir nesse período de férias? Não sei por que teve uma oportunidade. Eu venho aqui em Salinas, na Praia do Atalaia. Aproveitar aí o lazer da praia, da ventilação, da paisagem. Olha, eu não venho aqui em Salinas, no Farol Velho especialmente. Sempre é a minha praia preferida aqui. O Farol Velho que é menos, menos movimentada, é mais tranquila.